Estes primeiros nove meses do ano foram caracterizados essencialmente por mais atividade, muito mais eficiência na nossa forma de atuação e, claramente, um resultado mais positivo. Começo por referir que no crédito de habitação nós crescemos 4% e ironiero, quer dizer, uma cota de contratação de 19,3% e uma cota de carteira que subiu também e que já vou referir à frente, mas que mantém o nosso crescimento consistente no crédito de habitação que temos verificado nos últimos anos e também no crédito de empresas que cresce 2% face aos últimos 12 meses passados. Relativamente aos rácios de solidez, mantemos rácios bastante elevados e sólidos. Também temos um nível de risco baixo que tem sido a característica do BPI nos últimos anos com rácios de cobertura também muito confortáveis. Uma melhoria na eficiência que advém essencialmente o aumento dos resultados do aumento da receita para um valor de costo-to-income abaixo de 41% e um custo do risco de crédito estável nos 23 basis points. O lucro em Portugal atingiu 324 milhões de euros e o consolidado em 390 milhões de euros.